Me afastar de tudo, esconder, sair no mundo, viver a casa, sentir os vias Abro a janela para ver o ar entrando, o dia veio e hoje eu só quero ver O sol sem ser e só ficar em mim Me afastar de tudo e esconder, sair no mundo, viver a casa, sentir os dias O tempo escorre na parede do meu quarto A hora vem subindo lentamente o meu lençol e eu só sem nós aqui Os dias que passam lentos, a calma que não chega perto Eu vou voltar e desaparecer Me afastar de tudo e esconder, sair no mundo, viver a casa, sentir os dias Ah, 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 ah-ah Ah, 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 ah-ah Ah, 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 ah-ah Áh, ah e-ah, ah-ah Me afastar de tudo e esconder, sair no mundo, viver a casa, sentir os dias Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Eu acredito nas estrelas e nas cartas que nunca chegaram Temos que estar preparados pra partir num instante Vamos nós sim ver o que há por vir sem ser Temos que estar preparados pra sentir tudo ao sentir Vamos nós sim ver o que há por vir sem ser Um presente vivendo o passado Sem ideia disso tudo melhor Mais bem que seria bom aproveitar Aproveitar a vista Enquanto há luz Enquanto há luz Aproveitar a vista Aproveitar a vista Enquanto há luz Vamos nós sim ver o que há por vir sem ser Um presente vivendo o que há por vir sem ser Sem ideia de um futuro melhor Mas bem que seria bom Mas bem que seria bom Aproveitar a vista Enquanto há luz 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 Aproveitar a vista Aproveitar o que há por vir sem ser Aproveitar a vista Ninguém mais entre nós Nenhuma multidão Num ermo à vista E um dia só a sós O próximo pôr do sol virá Fazendo a conjunção Dois corpos celestes se abraçarão E amanhã talvez Seremos como Júpiter e Saturno Na copula dos planetas Seus anéis Vão nos guiar Onde quer chegar Essa viagem longa E o tempo ao nosso favor Ninguém mais entre nós Nenhuma multidão Num ermo à vista E um dia só a sós O próximo pôr do sol virá Fazendo a conjunção Dois corpos celestes se abraçarão E amanhã talvez Talvez Seremos como Júpiter e Saturno Na copula dos planetas Seus anéis Vão nos guiar Vão nos guiar Onde quer chegar Nessa viagem longa Desse a distância O amor é isso Que você está vendo Quem nunca doeu não pensa em durar De nada adianta querer se matar Se o fim é tão certo E os grilos do pensamento De sermos futuros estranhos E nada é pra já O amor é isso Que você está vendo Hoje beija Amanhã não beija E depois de amanhã é domingo E segunda-feira Ninguém sabe o que será Segunda-feira Ninguém sabe o que será Segunda-feira O amor é isso O que você está vendo O amor é isso O que você está vendo Hoje beija Hoje beija Amanhã não beija E depois de amanhã é domingo E segunda-feira Ninguém sabe o que será Segunda-feira Ninguém sabe o que será Segunda-feira Ninguém sabe o que será Segunda-feira Não se mate Carlos Sossega Nem os signos Dos zodíacos ascendentes Sol e lua Vênus Astrológicos Nos diriam Soluções Pros caminhos Previsíveis Crises Rumos Ritos Místicos Desvio Desvio de rota É tão normal Fale a previsão Habitual O desejo Em vacilo É o caos Sabotagem Do amor Sofrer mental Ir pra lá E fingir Nem se importar Fugir Você me fez Samba demais Ignorou a previsão Do mapa astral E me cuspiu Sua conta Que é cara demais Pra eu pagar Me fez bulir Me fez sentir Me fez gozar Me engoliu Me distraiu Pra vadiar E depois de partir Foi ali desfilar Outro rapaz Nem os signos Dos zodíacos Ascendente Sol e lua Vênus Astrológicos Astrológicos Nos diriam Soluções Pros caminhos Previsíveis Crises Bônus Ritos Ritos Místicos Desvio De rota É tão normal Falha a previsão Habitual O desejo O desejo Em vacilo É o caos Sabotagem Do amor Sofrer mental Ir pra lá E fingir Nem se importar Fugir Você me fez Samba demais Ignorou a previsão Do mapa astral E me cuspiu Sua conta Que é cara demais Pra eu pagar Me fez bulir Me fez sentir Me fez gozar Me engoliu Me distraiu Pra vadiar E depois de partir Foi ali desfilar Outro rapaz Chegues Na ausência do ócio Que o telefone ocupa No silêncio pausa que inflaciona o verbo Desse latim digital que é a falta E a chuva de janeiro que não cessa E o plano da caminhada que não torna ato O vir a ser dessa pauta Que faz dos dias um cansaço Difícil é lidar com o que a gente é E ainda não deixou de ser Se mudar no outro e querer ficar Planta pra molhar Porta pra fechar E se descobrir Na paranoia de um troll Que a sombra já passou Pegar o tempo que demora Para cozinhar Pra roupa lavar Pegar e secar Na ausência do ócio Que o telefone ocupa No silêncio pausa que inflaciona o verbo Nesse latim digital que é a falta E a chuva de janeiro que não cessa E o plano da caminhada que não torna ato O vir a ser dessa pauta Que faz dos dias um cansaço Difícil é lidar com o que a gente é E ainda não deixou de ser Se mudar no outro e querer ficar Planta pra molhar Porta pra fechar E se descobrir Na paranoia de um troll Que a sombra já passou Pegar o tempo que demora Para cozinhar Pra roupa lavar Difícil é lidar Com o que a gente é E ainda não deixou de ser Se mudar no outro e querer ficar Planta pra molhar Porta pra fechar Eu te avisei Não percebi Não quis ligar pra mim Eu te contei Não dei valor Não quis que fosse assim Agora foi E eu aqui tão só Você também Não faz assim Eu só te quero bem Conta pra mim Quando liguei Eu fiz sem perceber o que Quando mais precisou de mim Não pude te ler tanto assim Eu fiz sem perceber o que Havia e sim me ausentei Quando mais precisou de mim Não pude te ler tanto assim Que você não me disse Que você não me disse Que você não me disse Quando mais precisou de mim Quando mais precisou de mim Eu fiz sem perceber o que Havia e sim eu fiz sem perceber o que Havia e sim me ausentei Quando mais precisou de mim Não pude te ler tanto assim E você não me disse E você não me disse E quando vai e me desconcentro Me desfaço, perco tempo Reinvento algum motivo Pra recomeçar E quando vai e me desconcentro Me desfaço, me desfaço Me desfaço, perco tempo Reinvento algum motivo Pra recomeçar Quando encontro outro vestígio Pra te acompanhar Não esquecer Não esqueci Que passou Não esqueci Permaneceu em mim Quando encontro seu caminho Quando encontro seu caminho Ando tanto sem destino Permaneço e desfaço, me desfaço, me desfaço, me desfaço o fim E perco tempo E perco tempo Reinvento algum motivo Pra recomeçar E quando vai Reinvento algum motivo Pra recomeçar Bora pra Angola Reino Cargar na deriva Encontrar no horizonte Sair desse lugar Pelas curvas lentas Pelas curvas lentas Nas velocidades tantas Pra sentir os relevos Dessa nova dança Vamos pra Angola Vamos pra Angola Caçar vagalume E colher o lume Desse nosso olhar E o sorriso raiar E a gente praia Quando a sorte chegar Uh, pois que já chegou Outro gosto Outro gosto Provar Um mar As estrelas No céu No sol E a gente Breu Nesse mundo De máscara Nesse mundo De máscara Oh Vamos pra Angola Angola Caça vagalume E colher o lume Desse nosso olhar E o sorriso raiar E a gente praia Quando a sorte chegar Vamos pra Angola 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 Me esqueci do tempo atrás Já não sei mais, não lembro Dos dias que passei Nem das pessoas que amo Conversei pra me lembrar Desses dias que já não lembro Tudo que sei, alguém contou No instante de um café Não lembro mais Esse silêncio que está aqui Faz parte do que guardo em mim Tudo que esqueci, não quero lembrar Nem dos meus dias que não voltam mais Não me lembrei do que fui Nem saberei quem é você e quem sou eu Mas é lembrar da vida de um pai e avô Um bisavô, tataravô pros que ainda viram Quero esquecer pra não lembrar Tanta recordação que traga o meu penar Agora fui e não vou voltar Quero voltar pra casa que eu não lembro mais Quero voltar pra casa que eu não lembro Quero voltar pra casa que eu não lembro mais Quero voltar pra casa de onde foi que eu vi Quero voltar pra casa de onde foi que eu vi Quero voltar, quero voltar Quero voltar Quero voltar pra casa de onde foi que eu vi